E aí pessoal, esse aqui é o farol auxiliar que eu decidi usar na XRE e hoje eu vou falar um pouco sobre o porquê, então fica ligado para ver se esse também é o seu caso. Existem várias características que você deve saber sobre esse farol antes de comprar, mas a principal delas é que ele é um farol de neblina e não um farol de milha, e sim, isso faz mais diferença do que muita gente percebe. Eu não vou me estender nessa comparação que é um pouco mais longa do que parece, já que ela é tópico para um outro vídeo envolvendo legislação e que eu vou soltar mais para frente, mas no vídeo de hoje eu vou me limitar ao fato de que ele tem corte de luz e um facho bem aberto, se comportando basicamente como o farol baixo original da moto, e já já eu vou falar porquê isso é importante para mim. A principal pergunta que eu recebo de quem está inscrito e viu os últimos vídeos com a XRE é justamente que modelo de farol é esse e onde é que se encontra para comprar? E bom, o nome do modelo varia de acordo com onde você comprar, mas o meu eu comprei pelo AliExpress sendo anunciado como um modelo genérico de farol de neblina quadrado com o Angel Eye. Já no mercado livre, se encontra dele sendo anunciado como o modelo Z5 da marca Luminark, e o anúncio já inclui o interruptor e a abraçadeira de fixação. Independente da origem, a construção dele fica por conta de um corpo em alumínio, que também é responsável pela dissipação de calor, com a frente em plástico preto e policarbonato transparente na frente dessas duas lentes, que são responsáveis por focar a luz. A alimentação é feita através desse cabo com três fios nas cores vermelha, preta e amarelo, onde o preto é o negativo, e o vermelho e amarelo são o positivo do farol e do Angel Eye respectivamente. Sinceramente, informações como lumens, luxe e a temperatura de cor são praticamente irrelevantes, já que a maioria dos vendedores informa valores exagerados ou completamente inventados e que são quase impossíveis de verificar sem um equipamento específico. Em razão disso, eu vou me limitar a informar que, testando com um multímetro, esses faróis consomem 20 watts cada, e tem a cor branca levemente mais fria que a do farol original da XRE, embora isso não seja perceptível durante o uso. Retirando esses dois parafusos traseiros, a gente consegue soltar a parte da frente e ter acesso aos outros dois parafusos que seguram a cobertura das lentes no lugar. Essa cobertura é presa contra essa vedação de silicone responsável por manter a umidade fora do farol, e como você pode ver, a minha tá bem estragada, mas isso foi culpa minha. Deixa eu explicar. Essa vedação funciona bem contra chuva e coisas assim, mas depois de deixar a moto em um lava-jato, devido a pressão da água da lavagem, um pouco de água acabou passando por ali, o que levou um pouco de condensação a se formar na cobertura das lentes. Para tentar dar mais firmeza na vedação, eu erroneamente coloquei silicone de alta temperatura, que tem uma base acética, junto com essa vedação, o que levou a uma reação química que deteriorou a junta de silicone original. O que eu deveria ter feito, e acabei fazendo posteriormente, é passar silicone entre a cobertura das lentes e a parte preta do farol, e cobri a cabeça dos parafusos traseiros com silicone após fechar tudo. Depois de fazer isso, eu não tive mais problemas, apesar de nunca ter conseguido secar completamente os faróis. Com a frente já fora do caminho, dá pra ver as duas lentes que seguram a placa no lugar, e que também são responsáveis por focar a luz dos LEDs e gerar o corte da iluminação do farol. Cada uma delas é presa com dois parafusos nas extremidades, e vale dizer que em uma das minhas unidades, um desses parafusos veio folgado e acabou se soltando com a vibração do uso. Mas depois de realizar o aperto correto, ele não se soltou mais. Falando em LEDs, são duas unidades de cada lado, que devem consumir aí mais ou menos 5 watts. Escrito aqui na placa, parece ser a identificação dos modelos dos chips de LED usados. Mas sem saber o fabricante, fica quase impossível dar certeza. De início, eles parecem ser uma cópia dos CRI XML2, mas eu não tenho como confirmar. Bem aqui no meio, dá pra ver em onde entram os três fios responsáveis pela alimentação do farol e do NG-OI respectivamente. Pode ser uma boa ideia tentar vedar melhor esse local com cola quente ou silicone, caso você veja que a aplicação de fábrica não foi bem feita. No geral, é uma unidade bem pensada, apesar de eu ter tido alguns problemas com o controle de qualidade. Mas, por que eu resolvi botar um par de faróis de neblina se eu não moro numa região de serra e no Atacama não tenho umidade a ponto de ter neblina? Bom, primeiro porque às vezes o dia aqui amanhece assim. E faróis de neblina são uma boa forma de melhorar a minha visibilidade da via sem jogar luz pra cima nem atrapalhar os outros motoristas graças ao corte de luz. Essa é literalmente uma das previsões de uso pra faróis de neblina, conforme a lei. Eles ainda funcionam muito bem como luz de posição pra eu ficar um pouco mais perceptível aos outros motoristas, sem novamente tá atrapalhando ninguém. Fora isso, graças ao facho de luz mais largo, eu também trafego com mais segurança em vias sem iluminação, já que eu consigo ter uma visão melhor das laterais da via do que eu teria se usasse somente o farol alto, por exemplo. Ou até em situações fora de estrada, onde normalmente se pilota mais devagar e é preciso estar mais atento a animais e obstáculos que possam surgir dos arredores. Ambas situações nas quais não é ideal usar o farol alto justamente por conta da luz mais concentrada e estreita que ele produz. E no mais, eles também foram os únicos faróis de neblina com corte de luz e resfriamento passivo que eu achei na época por um preço razoável. Agora, o que eu pretendo fazer em situações de BR, onde realmente é necessário iluminação mais forte e concentrada de longa distância, que é onde o farol da XR é mais peca, aí já é tema pra outro vídeo. Até lá, boa pilotagem pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.